Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar como tá meu pezinho de manga, ó como tá, carregado de folhinhas. Aquela enxertia que eu tinha falado, eu tinha falado encostia, né? Eu falei errado, peço até desculpa, não é uma encostia que eu tinha, ó, uma enxertia que eu fiz, enxertia lateral, e ela não deu certo. Secou, eu vou até tirar esse barbante agora, secou ele completo, ó, o talinho. Então, eu não tive muito sucesso com isso daqui, não. Eu vejo pessoal fazendo no YouTube pra ser tão fácil, mas eu não estou conseguindo. Mas a minha mangueira tá bem bonitinha, cheia, olha como tá o tamanho das folhas. Acho que isso aqui deve ter o quê? Menos de dois meses, né? Só que as folhas, elas estão vindo assim, ó. Essas manchas. Isso daqui, ó, é o ídio. E a gente tira com leite. Então, você põe uma medida de leite e dez de água e borrifa. Eu vou começar esse tratamento hoje. Tô esperando só o sol se pôr mais um pouquinho, porque tá muito quente. Ó, até debaixo da folha tem. E isso aqui, ó, vai entortando ela, ó. Vai enrugando a folhinha, ó. Olha como ela fica. Mas tá bem linda, né, gente? Olha que maravilha. Talvez o ano que vem eu com uma... alguma manga desse pezinho. E eu vou fazer sabe o quê também? Como tem bastante... A gente reza, né? A gente fica toda feliz quando sair um galinho. Aí depois a gente vem aqui e arranca o galinho. A lei da conspiração. Eu tô achando que tem muitos aqui. Então, eu vou... Eu vou tirar um pouco pro galinho não ficar muito carregado. E eu vou também, depois que eu fizer esse tratamento aqui com leite, eu vou tirar ela daqui, ó. Porque ela tá num lugar que não bate sol. E aqui é o... É o meu berçário. É onde eu faço as minhas mudinhas, ó. Olha como tá linda. A minha... O meu pé de... Nossa, esqueci. Como é que chama mesmo, Nicolas? O quê? Essa daqui? Que uva... Que... 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 Frutinha é essa? Lembrei. Amora. Isso. Aí, pessoal, tá aprendendo. Olha como tá lindo. Esse daqui, que eu tinha colocado aqui, esse secou. Pelo que eu tô... Tô vendo, ele secou. Agora, esse aqui, ó. Tá bem verdinho ainda. Fiz também... Aqui, ó. Nesse balde, ó. Onde eu coloquei os pezinhos de uva. E, ó. Tá ficando tudo gordinho, ó. Eu acho que vai dar certo, ó. Essa aqui é a minha gara branca. Olha essa daqui, ó. Com essas estacas aqui, eu tenho sorte. Fiz bastante mudinha também, ó. No meu pezinho de framboesa. Fiz nesse final de semana. Tô aqui se recuperando. Então, é isso aí. Eu vou tratar dela, depois que ela estiver bonita. Aí, eu volto mostrar como é que ela ficou. Oi, pessoal. Depois que eu fiz aquela... Retirada de alguns galinhos. Ela ficou assim, ó. Tá vendo? Pra ela criar a copinha dela. A copa de taça, né? Vou tentar fazer também. Então, eu deixei um... Um galinho desse lado. Outro desse. Né? Ó. Tem bastante espaço. Entre esse e esse daqui, ó. Então, eu deixei esse, esse, esse aqui e um aqui atrás, ó. Já tá saindo novas folhinhas aqui, ó. Conforme vai crescendo, eu vou dando uma arrumadinha nele. As folhas eu passei leite, ó. Então, tudo branquinho, que depois disso, como ele tá aqui nessa cobertura, choveu e ele acabou não tomando um banhozinho de chuva, né? Então, é bom também que ficou agindo, né? Não ficaram bonitas, ó. Mas isso daqui a gente substitui depois, né? Vai nascer mais folhinhas, ó. Isso aqui também, ó. Vai nascer mais folhinha. Isso daqui a gente vai... E as folhas ficaram bem mais durinhas, né? Mas elas estavam até meio aqui avermelhadas, porque elas eram bem novinhas. Aí, dei um trato no... No tronquinho, ó. Passei uma tinta aqui, pra não entrar... Nenhum tipo de fungo. Aqui também. Aqui. E aqui. Podar, eu não vou podar mais. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Não sei se aqui tá verde. Não, ó. Aqui tá seco. Eu poderia até arrancar. Então, acho que a partir daqui, onde veio esse galinho, pra baixo é onde tá verdinho. Então, acho que agora ela já tá mais firminha, mais fortinha. Eu vou tirar ela daqui da minha cobertura. E vou começar a colocar ela no sol. Então, pra eu tirar ela daqui, eu vou ter que tirar esse meu pezinho de tomate. Ó como é que ele tá. Olha esse cacho. Que coisa mais linda. Linda e deliciosa, né, gente? Olha esse. Olha que escândalo de cacho. Esse aqui passou na fila duas vezes, né? Olha. Ó, tá até caindo. Então, acho que ele já frutificou, tinha que frutificar. As folhas já estão feinhas. Aranhas. Tem um... Eu não sei se isso daqui, ó. Não sei se dá pra ver. É... Não sei se é teia ou é alguma coisa que... Alguma... Sei lá, alguma... Alguma praga, não sei. Posso estar falando besteira. Acho que não, olha. Tá vendo uns pontinhos? Não deve ser abelha... Abelha, ó. Não deve ser... Aranha, não. Deve ter sido atacado por algum fungo, ó. Então, ele já foi bem produtivo. Eu vou acabar tirando ele. Mesmo você tirando assim, ó. Você deixa lá na sua cozinha. Depois de alguns dias, ele fica vermelhinho. Você não perde. Então, é isso aí. Tô muito feliz com o meu pezinho. Que eu consegui recuperar ele. Foi uma luta. Mas tá aqui, ó. Graças a Deus. E hoje eu vou me despedir de vocês. Mostrando um presentinho que eu ganhei. Essa planta que eu ganhei do meu vizinho. Meio mamudinha pequena. Aí eu coloquei aqui nesse vaso. Saiu... Essas mudas, né. Ele vai dando muda aqui por baixo, ó. Aí deixei ela aqui e... Há três dias atrás... Olha o que que já nasceu. Linda, né. Maravilha. Tchau, pessoal.